Bom dia, aqui é o Maurício da farmácia e Masterchef também. Hoje o meu cafezinho, café com leite, meu bolinho aqui que eu faço em casa, caseirinho, bem gostoso de milho, milho de verdade, não é fubanão, milho com coco que eu adoro fazer, pãozinho, biscoitinho com manteiga e nosso mamãozinho. E lembrando que os inscritos do meu canal, se inscreva lá no meu canal do Youtube e você vai concorrer a um bolinho desse caseiro que eu faço bem gostoso, quem já experimentou meu bolo sabe que é muito gostoso, vários tipos de bolo eu faço e os inscritos do meu canal vai ganhar um bolo desse que eu vou fazer e eu levo diretamente na sua casa para você, tá? Então se inscreva aí no meu canal do Youtube e tenha um café bem gostoso aí, tá bom? E está convidado para tomar um café junto comigo. Valeu!